Oi gente, tudo bem? Faz alguns dias aí que eu venho gravando alguns vídeos falando aqui no canal sobre o planejamento, sobre os nossos planos para o próximo ano, sobre 2020, o que nós vamos fazer e tal. E nisso, eu como estou com o planejamento aí de realmente buscar mais a Deus, ter isso como foco, eu adquiri uma agenda que eu quero mostrar para vocês. Ela se chama Meu Plano Perfeito. Essa agenda aqui, tá ao contrário aí para vocês, mas é essa agenda. E eu achei ela muito especial, muito bacana mesmo, porque ela traz... é uma agenda super diferente. O que eu tinha dificuldade nas minhas agendas? As agendas, elas normalmente é por dia, tipo a do ano passado, que eu vou mostrar aqui para vocês, é maravilhosa essa agenda, eu super indico também. Essa é a que eu usei no ano passado. Tem muitas anotações fantásticas aqui, ela se chama Maravilhosa Graça, é também muito boa, porque todos os dias ela traz um versículo bíblico aqui no rodapé. E também, assim, por mês ela traz uma mensagem muito bacana. E além disso, ela é muito fofa, olha só. É que, assim, ela tá toda rabiscada aqui, né? Mas deixa eu mostrar para vocês um mês que tá em branco, né? Ela é muito linda, assim. Dá até dó de, às vezes, escrever de forma meio garranchosa, assim. No começo eu escrevia bem bonitinho, né? Mas depois a gente vai, né? A gente vai... e eu adoro escrever, né? Só que ela é uma agenda comum. Ela é uma agenda que tem todos os dias, uma página e tal. O que eu gostei dessa agenda Meu Plano Perfeito é que ela não é todos os dias que ela tem. No caso, você faz o planejamento aqui, ó. Organize sua vida. Aí depois, só mostrando rapidinho para vocês, tá? Para não ficar muito cansativo, mas se vocês tiverem interesse, adquiram ela que eu super recomendo, assim. Achei bem bacana. E ela fala sobre orçamento, os planos financeiros e tal. E sobre a casa, relacionamentos, fé, trabalho. Ela separa tudo aqui, ó. Ela separa por itens. E eu achei isso bacana, porque aí você não fica tão perdido na agenda como é uma agenda diária, né? O que eu senti falta nela, o que eu mudaria nessa agenda e o que eu acrescentaria, na verdade, né? Seria mais espaço para você escrever, porque eu, por exemplo, amo escrever, eu amo escrever meus devocionais. Quando eu tenho algo interessante que eu vi, que eu assisti, ou que... Enfim, coisas que eu vejo, às vezes eu gosto de escrever, sabe? É que eu gosto. Então, eu senti muita falta disso, porque não tem nessa agenda. Essa agenda não tem, mas ela tem muita coisa bacana. Tipo, aqui é metas para o ano. Eu achei isso bem legal. E o mais legal de tudo, na verdade, estava até esquecendo de mostrar, mas é a parte mais legal que eu gostei, assim, dessa agenda. É o plano de leitura bíblica. Eu achei fantástico esse plano de leitura bíblica. Olha só. Todos os dias do ano. E sabe o que é legal? Daí você pode falar assim pra mim, Nossa, mas plano de leitura bíblica anual? Tem, tipo, muito lugar aí na internet, ou em vários lugares que você pode adquirir, né? Só que por que eu gostei desse plano aqui? Porque esse plano, ele não é cansativo. Eu já comecei a fazer ele, apesar que o ano não acabou ainda, mas eu já comecei a fazer ele antes do dia primeiro, né? E eu achei muito legal, porque ele não é cansativo, sabe? Porque ele é bem dinâmico pra seguir, muito fácil. Outra coisa que eu queria falar pra vocês também, que eu acho muito legal, é uma bíblia que eu vou mostrar pra vocês aqui. Se vocês tiverem interesse em baixar uma bíblia, ela se chama The Life Church. É essa bíblia aqui, esse cunizinho aqui, ó. O nome da bíblia é Bíblia Sagrada e o Verso. E não abro mão, experimentei outras bíblias. Mas eu achei, assim, essa a melhor, porque ela traz planos. Ela traz vários devocionais, planos bíblicos. Lá também tem plano bíblico pra você ler a bíblia toda em um ano. E, assim, tem várias coisas, assim, da bíblia. Todos os dias tem um versículo com uma imagem. Dá pra você compartilhar nas redes sociais. Tem a própria rede social da bíblia, que, tipo, todos os seus amigos que fazem parte do Facebook e Instagram, por exemplo, que eles, todos eles que têm a bíblia e o Verso também, você também pode adicionar ele na rede social da e o Verso. Eu acho bem legal, porque daí você compartilha versículos lá. Você pode fazer planos bíblicos com outras pessoas. Você pode convidar um amigo pra fazer um plano bíblico com você. Então, eu acho bem legal isso. Vale muito a pena. Bom, gente, eu não tô aqui pra fazer propaganda de nada. Eu não tô ganhando nada com isso. Eu gosto só de indicar aquilo que faz bem pra mim. Independente se você adquirir a agenda ou se você adquirir o aplicativo da bíblia. Independente do que seja, que a nossa meta seja buscar mais a Deus, sabe? É isso que, na verdade, eu quero induzir. Não é as pessoas ficarem adquirindo aplicativos ou a agenda. O que eu quero induzir mesmo é as pessoas a buscarem mais a Deus. Porque é isso que vai trazer mudança na nossa vida. É isso que realmente vai transformar a nossa vida e vai fazer do nosso ano 2020 um ano muito melhor. Bom, gente, me sigam lá no Instagram. Eu vou postar essa leitura bíblica todos os dias. Eu vou estar postando lá no Instagram. Me sigam lá pra gente poder compartilhar tudo isso e a gente poder ter esse tempo de comunhão também. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.